Dia de mais um blog de rotina por aqui O nosso cupom de desconto de 15% no site da farmácia Poçanga é só até amanhã Momento ali que eu tiro pra cuidar de mim as gavetas de blusas Nossa, tô até orgulhosa de mim Como é um happy hour? Tô pensando em... Chegamos aqui no hotel, seu Lucas aí comigo, né seu Lucas? Gente, quando eu tô no meu drink aqui, ó, em casa ele não toma café da manhã Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Começando esse vídeo no sábado Tô vlogando bastante no final de semana, né? É porque sempre que eu vou fazer alguma coisa diferente eu acabo querendo mostrar pra vocês E hoje já tomei banho, mas é dia de fazer hidratação no cabelo Então eu só lavei o meu cabelo com shampoo Vou mostrar pra vocês os shampoos que eu uso Primeiro eu limpei bem o cabelo com esse shampoo aqui Que é o vinagre de maçã do Boticário Que ele é um shampoo transparente E aqui tá falando que ele dá uma limpeza no celular, refrescante e tal E o meu cabelo anda muito oleoso, porque a minha raiz já cresceu super Né? E da outra vez eu fiz poucas mechas Então o meu cabelo, ó, o jeito que tá, já tá bem oleoso E depois eu usei esse shampoo aqui Que é o Lux Gold Repair da Farmácia Poçanga Que ele foi idealizado junto com uma cabeleireira aqui da minha cidade que é a Laney Hair E eu vou usar a máscara da mesma linha do Lux Gold agora Então eu vou passando a máscara e desembaraçando o cabelo Quem é seguidora das antigas por aqui já sabe disso, né? Então a máscara é bem consistente Eu pego ela, passo e vou desembaraçando Só que vai desembaraçando com cuidado Deixa eu ver se eu consigo prender Porque eu não tenho nada pra prender meu cabelo aqui agora no banheiro E aí passo só no comprimento Vocês fazem isso, gente? Vocês hidratam o cabelo em casa? Às vezes algumas pessoas reclamam pra mim Ai, é... Ou comentam, né? Ai, seu cabelo é tão bonito e tal O que você faz, né? E eu quase não vou no salão O salão que eu frequento aqui é mais pra fazer mechas E quando eu vou fazer mechas ou cortar Eu faço um tratamento, sabe? Mas não é uma coisa que eu vou toda semana no salão Aí você vai desembaraçando, ó, pra máscara pegar em todos os fios E aí você vai fazendo uns pouquinhos Então eu cuido muito, sabe? Então uma vez por semana eu faço isso aqui, ó, em casa E outra vez, né? Durante a semana eu faço no banho mesmo Porque as máscaras têm ação rápida Então hoje em dia, né? Você não precisa deixar uma hora a máscara no cabelo E aí hoje nós vamos viver uma experiência diferente também Um hotel aqui da minha cidade chamou a gente E várias outras pessoas, né? Pra viver uma experiência lá do hotel Vai ter um happy hour A gente vai dormir lá Enfim, pra conhecer o hotel Que era a Ibis e mudou de nome E aí eu vou aproveitar e vou vlogar também essa experiência, né? Então já estou fazendo o meu momento da beleza hoje Porque Geralmente eu tô fazendo no sábado Porque eu parei de trabalhar no sábado pela manhã Sem ficar no computador, sabe? Acabei parando Meu Deus Acho que eu não consigo desembarassar e conversar com vocês Espera aí que eu já volto E aí você aproveita pra colocar a sua playlist favorita, né? Então, ó, já desembarassei o cabelo todo com a máscara Você vai ver que o meu cabelo não tá branco de máscara Porque não é, na verdade, a quantidade de máscara que você passa Que vai fazer a diferença, né? E sim o jeito que você faz, tá bom? Vou aproveitar e usar, cadê? O meu esfoliante E a minha máscara Uma vez por semana Nossa, eu tô precisando de embalagem Uma vez por semana eu faço isso, né? De usar o esfoliante E a máscara Eu uso muita maquiagem, né? Vocês vêm aqui Quase todo santo dia E pera que tem que dar a minha mão Tá me incomodando Então é um jeito do final de semana De dar mais atenção pra minha pele Então eu me desço Ele, gente, é muito bom Esse esfoliante Sério, é o melhor esfoliante que eu já usei E não é por causa da minha linha, não, tá? Inclusive eu vou deixar o link pra vocês E cupom de desconto Ah, deixa eu já até falar Hoje é dia 5 O nosso cupom de desconto de 15% No site da Farmácia Poçanga É só até amanhã, tá? Então aproveitem para usar o nosso cupom De desconto De 15% Depois vai voltar pra um desconto menor, tá? E aí, massageiei o rosto gentilmente Nada de deixar o seu rosto assim Nada de ferir Meu Deus, eu tenho cabelo pra todo lado Nada de ferir o seu rosto, tá? Você vê que tá ficando muito grosso Molha mais a mão Pra poder diluir mais o esfoliante Quem aí, gente? Eu quero saber Vocês ainda estão por aqui Quem ganhou essa toalhinha aqui no lançamento? Vocês lembram? Ai, gente Foi tão especial, né? A gente tá preparando outro lançamento Em breve, aí nos próximos meses Que vai ser muito maravilhoso também E agora eu vou usar a minha máscara facial Golden Age Que tem ativos anti-idade Super hidratante Olha, tá quase acabando Eu tenho que pegar outra Super hidratante também Hum, eu tô achando que não vai dar Que eu vou ter que pegar outra máscara lá Mas eu sempre tenho, né? Os produtos em casa Vocês gostam, gente? De usar máscara facial É uma coisa, assim Que não é todo mundo que gosta de usar Mas quem gosta de fazer esses rituais No final de semana Por exemplo Se você já gosta de hidratar o cabelo Já faz a máscara junto Enquanto a máscara no cabelo age Age no seu rosto também Entendeu? Olha, durou É, durou não Rendeu Acho que nem vai precisar pegar outra Dá pra esticar bastante ela E essa máscara é super nutritiva Pra pele também A minha pele começa a semana Assim, de outro jeito Por que que eu tô falando isso Pra você hidratar junto Com o cabelo? Porque aí Quando eu for enxaguar o cabelo Eu já enxago a máscara Tudo no banho mesmo Tudo no chuveiro É muito mais prático Porque tem gente que não gosta, né? De tirar a máscara depois E tal E eu já faço tudo No mesmo pacote Porque daí não tem como não fazer Eu já sei que eu vou fazer Entendeu? E faz muito bem Para a minha pele Vocês sabem o tanto Que eu já tive problema de pele E uma das coisas Que me ajudou Foi ter essa rotina De pele, né? E encho a boca pra falar Gente, eu já usei Produtos de várias marcas Eu não tô falando Que o meu é o melhor Mas eu afirmo pra vocês Que depois de 2018 Que eu comecei a usar Os produtos da farmácia Poçang Na minha pele Melhorou muito Muito antes de lançar A minha linha E foi essa máscara Acabou Eu vou até deixar aqui pra vocês Já é um trechinho Do meu vídeo de pele Como que a minha pele mudou De 2018 Tipo, pra agora Mudou muito E eu comecei a usar Em setembro de 2018 Os produtos da Poçanga E claro, né? Fiz alguns procedimentos Também na pele Mas Esses dias eu fui numa palestra E a esteticista tava falando Que não adianta Você Não é esteticista Biomédica esteta Não adianta você Jogar Botox na cara Se você Não Hidrata o seu rosto Se você não usa os produtos Não tem uma linha de cuidados Não tem uma rotina De skincare Uma rotina de cuidados Com a pele Porque é a mesma coisa De você jogar água Uma gota de água No deserto do sertão Tipo, não vai nem preencher Não vai fazer nada Porque a sua pele Ela tá Ali precisando De cuidados maiores Então Mesmo que Se engana Se você não cuidar da sua pele Esses procedimentos vão durar muito pouco Ou às vezes não vão nem fazer o efeito desejado Então eu vou deixar aqui pra vocês O site da Poçanga O meu cupom de desconto Ele vale pra minha linha Mas Ele vale pro site inteiro Então se você quiser outro produto Por exemplo Comprar a linha de cabelo Comprar a vitamina C Que é muito boa também Pode usar lá, tá? É Camila 15 com C Maiúscula Aproveitem Camila 15 É, Camila 15 De 15% Conta só até amanhã, gente É só até segunda-feira Tá? Então Aproveitem E agora eu vou esperar uns minutinhos aqui Pra poder enxaguar tudo isso E depois vou lá pro closet Hidratadíssima Agora eu vou usar o Living Também da Luxe Gold, gente Da mesma linha Não é obrigatório, né? Você sempre usar Tipo, o shampoo, o condicionador Tanto é que eu usei aquele purificante Mas Eu gosto Eu acho que a linha foi feita Pra ser usada em conjunto Assim, né? Pra trazer mais resultado Sempre passo o Living no cabelo Todo santo dia Tá? E aí aqui eu deixo outra escova Sem ser aquela, né? Lá do meu Aquela do banheiro É só pra isso mesmo Eu deixo lá E essa daqui é outra escova Pra desembarassar o cabelo Cara, desembarassa muito mais fácil No dia que eu faço isso E outra coisa que eu sinto também Depois que eu saio do banho, né? É a pele muito macia Muito, muito, muito macia, gente Então aqueles minutinhos de cuidado Assim que Fazem muita diferença Sabe? Tanto no meu bem-estar Porque é aquele Momento ali Que eu tiro pra cuidar de mim Que eu não tô pensando em outras coisas Que eu tô escutando uma música Que eu gosto Né? Quanto faz diferença também Né? Durante a semana Que meu cabelo fica mais bonito A minha pele fica mais bonita Ai, gente Olha essa textura Só sentindo mesmo Minha pele fica mais bonita Né? Então pra mim Vale muito a pena tirar Esse tempinho Agora eu vou usar um hidratante Eu gosto desse Acalma aqui Da Cuide-se Bem do Boticário Né? Usar hidratante no corpo Coloquei uns acessórios Aqui Eu sempre coloco acessórios Mais confortáveis Pra ficar em casa Então brinco menor Colar, né? Que não vai ficar me apertando Tem um outro aqui Mas ele é tranquilo também E gosto de usar essas aguinhas Assim Tipo body splash Pra ficar em casa Ah, eu fiz um Reels Lá no meu Instagram Gente, falando onde que você passa Pra não Perjudicar sua semi-joia Então no meio do seio Aqui E se você quiser passar na nuca Mas na nuca Não no pescoço Porque senão vai pegar semi-joia, né? Também Fica bem Cheirosa E é isso E agora Vou mostrar pra vocês uma coisa Que tá me irritando muito Minhas gavetas de blusas Entraram muitas coisas aqui Né, gente? Nesses últimos meses Então Não tá dando Simplesmente É porque eu sou desorganizada Não tá dando mesmo Então o que que eu quero fazer, gente? Eu quero tirar essas duas caixas daqui Tirar uma daqui Colocar pra lá Colocar pra lá Eu não sei ainda Né, olha Olha como que tá Ô, Jesus amado Organizar a casa É um evento sem fim, né? Pela misericórdia do Senhor Isso aqui não tá cabendo Vou ter que tirar Esvaziar esse nicho aqui Pra poder Colocar umas blusas ali Pra ficar a mostra Porque além de estar desorganizado Que visualmente fica péssimo Eu também tô esquecendo De algumas roupas Se eu não vejo Eu não uso Sabe? Tipo assim Então E é uma dica que eu dou pra vocês também Né? Sempre organizo O meu guarda-roupa Sempre pra tirar coisa Que eu não uso Ah, eu nem mostrei meu loquinho Vocês vão ver já E aí Eu quero tirar Pra eu poder usar mais as blusas E poder aproveitar melhor, né? Porque eu já falei pra vocês Que não é só comprar É você realmente usar E fazer valer a pena Cada centavinho Que tu gasta No seu guardão de crédito Então o que eu tô pensando Em fazer aqui Estou pensando em Deixar mais camisetas Na gaveta E algumas blusas Mais arrumadas Porque a gente também Não tem o espaço Pra cabir demais Também tô olhando Ali tá cheio Então Preciso E aí Tô perdida, gente Porque hoje é sábado, né? Vou deixar algumas blusas Assim, por exemplo Que eu ainda não usei Que são um pouquinho Mais arrumadas em cima Porque realmente Quero fazer um rodízio Entre as roupas, né? E multiplicar Os meus looks Assim, como eu ensino vocês Eu tenho que praticar isso também Eu tenho não, né? Eu gosto de praticar isso E é exatamente por isso Que eu sempre venho Trazer esses assuntos pra vocês Então vou tirar tudo aqui Ver o que é que vai ficar na gaveta O que é que vai lá em cima De repente até fazer um rodízio depois E aí O que é que vai ficar na gaveta? O que é que vai ficar na gaveta? O que é que vai ficar na gaveta? Vamos no resultado Então, gente Esse aqui eu deixei A última gaveta As camisetas mais novas Que eu quero usar Né? Separei Não é roupa de ficar em casa Roupa de sair É só pra poder ter uma visão Mesmo geral de tudo Tipo, eu não usei essa ainda Não usei essa Não usei essa Sabe? Essa aqui é aquela de pluma Eu deixei dentro do pacotinho Que eu tô com medo de estragar Nessa outra aqui Eu deixei as camisetas mais antigas E aí eu separei Uma parte de neutros E outra parte de coloridos E aqui eu acabei colocando Eu tenho umas de alcinha Bem fininha, gente Que não cabem com nenhum Então eu acabei colocando aqui Mas no geral é isso Nossa Tô até orgulhosa de mim, gente E essas são as blusas Sem ser camisetas Não são camisetas São blusas com modelos diferentes Então aqui eu coloquei Uma pilha de mais neutras Né? Coloquei umas com cor aqui Que não couberam lá atrás Lá atrás eu coloquei mais coloridas Tentei organizar Vamos ver como é que vai funcionar Isso no dia a dia Eu tenho que me policiar, né? Pra não pegar a última E derrubar a vida inteira Tirando isso Eu achei que ficou muito melhor Porque assim Quando eu vier montar look Eu já vou ter uma visão bem clara Do que eu quero E não vão ficar escondidas Nem esquecidas, sabe? Aproveitei também Tirei uma Algumas Pra doar Tá? Que eu não quero mais E tirei umas Que Eu tava apanhando o copo Mas Que estão, sabe? Aproveitei e tirei umas calças Que tão com cheirinho assim Tipo de inverno Pra Colocar na lavanderia Pra lavar também Luquinhas já está aqui Fez o nosso almoço Tá lavando louça já, né Luquinhas? Pra dar uma Tem que ser Coincar umas amistelas Olha, agora que eu vi Que você tá tomando cerveja Tá cedo É porque as noites Vai ter Ai meu Deus Essa noite Eu já expliquei pra vocês Quando a gente vai sair, né? Já tirou carninhas Pra amanhã Pra gente fazer churrasco E o nosso almoço de hoje Vai ser macarrão com môndegas Fala se ele não tava Inspirado hoje Alô, tá um quesinho, gente Olha Ele tava acabando Eu já falei Porque tem queijinho dentro Tem queijo dentro? Nossa Vamos ver ao vivo Tem nada Ah Tem um queijinho dentro Não, ele faz tudo Entendeu? Faz tudo Aí, gente Ele fica aquele tomate pelado Fica tão gostoso o molho E é isso Esse vai ser nosso almocinho de sábado E agora já são quase 5 horas da tarde A gente dormiu Assistiu o filme Filme não, série O último episódio de Deslizantes Falta um, vou deixar pra assistir amanhã Gente, é lágrimas, né? Quem aí assiste Deslizantes? Tá na reta final da última temporada E a gente tá assistindo A nova temporada de Stranger Things também Flens E agora eu vou começar a me arrumar Porque eu quero sair daqui de casa Umas 40 Umas 6 horas Porque 6h30 começa o evento Lá no hotel que a gente vai E esse é o meu cabelo natural, gente O meu cabelo natural é liso E aí ele fica um pouquinho amassado Principalmente porque eu deitei com ele e tal Mas esse é o meu cabelo natural O que que eu vou fazer? Vou passar só um secador aqui nele rapidinho E vou fazer o Babyliss Sempre começa passando hidratante E hidratante da área dos olhos também Né, gente? Sempre, sempre, sempre Porque isso dá muita diferença Na maquiagem Tô pensando aqui no que usar Na verdade eu não tinha pensado antes Então, vou usar a base da Candice Berenice Esses dias que eu mostrei pra vocês Que é a base de tint alta cobertura Mas quero fazer uma maquiagem bem basiquinha Porque não é tipo uma festa Ops É um happy hour mesmo, sabe? Tipo comida de boteco Vamos dizer assim, né? É E drinks e tal E podia levar um acompanhante E óbvio que eu vou levar o Lucas Pra dormir lá comigo no hotel, né, gente? É, acho que eu não precisava nem falar isso, né? A gente foi deixar a Belinha lá na minha mãe Minha mãe falou Ah, deixa a Belinha dormir aqui Aí fui deixar a Belinha lá na minha mãe Fiz uma boquinha agora antes Porque eu não sei lidar com fome Se eu ficar com fome no lugar, gente Olha, eu não consigo prestar atenção em nada Eu não consigo gravar Não consigo falar Começa a travar Então eu já comi um pãozinho Agora há pouco E estou aqui pensando no que eu irei usar Maquiagem e cabelo prontos O que eu tô pensando em fazer? Como é um happy hour? Estou pensando em de jeans, né? Uma mom jeans E aí eu coloco a parte de cima mais arrumada Que é esse body de renda da Valizer Estou pensando também em levar esse blazer rosé Que fica lindo com esse body laranja Que eles são tons mais apagados, assim, né? Fica lindo juntos Porém, tá calor Porém, não sei se lá dentro vai ter ar Vai estar frio Então eu tô pensando em fazer esse combo aqui Vamos ver Look decidido, então, gente Coloquei o body O body é lindo Qualquer coisa, se eu tiver com calor Dá pra tirar também o blazer Sem problema nenhum Coloquei O que que eu tava gravando, Jesus? Será que vocês viram que hora que eu tirei? E aí coloquei o jeans Porque eu fiquei com medo de muito arrumadona Assim, sabe? É um evento mais simples E coloquei essa sandália Fazia tempo que eu não usava Aquela minha rosa laranja metalizada da Arezzo Tem o salto metalizado lá, ó E aí por isso Escolhi essa bolsa aqui também Que é uma bolsa metalizada Que essa aqui é antiga Todo mundo pergunta onde é Também é da Arezzo Só que é antiga, gente Troquei de acessórios Porque eu achei que estavam muito básicos Então eu coloquei um brinco mais arrumado Colar e anel Ai, esse anel é novo Não mostrei pra vocês ainda Lá da Lys Que eu escolhi Escolhi dois anéis Esse e esse aqui Mas acho que não dá pra ver tão assim, né? É, acho que dá E é isso Vou arrumar minha maletinha Pegar pijama Remédio, né, gente? Não pode esquecer de pegar remédio Que eu tomo mesmo E é isso Vou lá ver se o Lucas tá pronto Chegamos aqui no hotel Seu Lucas aí comigo, né, seu Lucas? E eu tô em todas Eu tô em todas Chegamos aqui Tem a programação Com que vai rolar Inclusive o cardápio Gente, vai rolar até cinema, ó Só que o que acontece A gente dorme cedo Eu não vou conseguir Depois do hotel Você vai conseguir É Eu não vou conseguir não Tô achando, viu? Aqui, ó Tem uma TVzona Então o cinema vai ser aqui mesmo Como que eu não Não sei Street change É Não aguento Stranger things Stranger things Things, isso Ah, tá lindo Entendeu? Aqui fica em anexo Shopping Avenida Center Aqui de Dourados Antigamente era o Ibis Aí agora É essa rede de hotel Chamada Huss Hotel Então é isso, gente Já já vai começar o happy hour E a gente já vai descer Né? Pra tomar um choppinho Tomar um drink E aí eu levo a câmera Pra ir gravando pra vocês Mas vai rolar música Então Eu não vou poder gravar Falando, acho que lá Porque senão vai pegar É... O áudio, né? Não vou levar a câmera Mas talvez eu coloque a minha própria música Agora já estamos indo Tá achando que eu tô te gravando? Eu tô sim Hum, delícia Nossa, a iluminação é ruim, né? Pro YouTube Estamos indo pro nosso happy hour Vale night da Belinha Se for Pô, pô, pô Gente, quando eu tô no meu drink aqui, ó O Lucas tá no choppinho, né, Lucas? Choppinho da Brama Do jeito que ele gosta E agora eu tenho que parar Porque a música voltou Entendeu? No break eu volto da música E aí estamos aqui Só nos petisquinhos Agora veio um dadinho de tapioca A gente adora experimentar coisas, né, Lucas? Não Eu não Você não, né? Eu não E agora chegou aqui um risotinho de linguiça Gente, eu amo risoto, eu amo E aí eu tô falando sempre na pausa da música Pedir um coquetel sem álcool aqui Que já deu, né? E é isso, bora experimentar mais um E o Lucas tá só no choppinho Só no choppinho Agora pra encerrar a noite Uma sobremesinha Panna cota com frutas vermelhas O Lucas só não curte muito frutas vermelhas, né, Lucas? Mas não é A framboesa, eu acho que ele não Não, framboesa, como que é a amora, né? Mas, gente, tá uma delícia A noite foi uma delícia E aí pra encerrar com um docinho, né? A gente tá vida louca, hein? Caraca, 9h34 Ainda estamos acordados Uai, já dormiu, Fio? Opa, tô vendo o Américo Ai, gente, não tá pegando Netflix aqui no nosso quarto Tá sem internet Aí eu pedi pra alguém vir aqui olhar Ai, esse ângulo é muito ruim Vou levantar E é isso Tinha ingresso pra ir no cinema Mas, gente, sem condições Não conheço, tô morrendo de sono já Falei pro Lucas, né, Lucas? Já morro de sono naturalmente Tomando uns drinks Uns drinks? Não dá, gente Agora eu vou Já comi sobremesa lá Vou comer a outra Quer deixar um ouro branco aqui no quarto? Meu favorito Não, você não gosta de ouro branco Não, só deixar um Eu não quero nem saber Não, já comi E aí, gente, boa noite, entendeu? Amanhã de manhã Cafézinho da manhã de hotel Top, né? O delícia Nossa, quem não gosta de café da manhã de hotel, né? E depois a gente vai embora Bom dia, gente Domingamos por aqui Lucas já tá ali pronto pro café da manhã Deixa eu contar uma coisa pra vocês Em casa ele não toma café da manhã E aí ele tá pronto pra tomar café da manhã Eu falei Mas você não toma café da manhã em casa? Ele falou Não, mas o que que é? Quando é no hotel Ah, e no hotel? Aí ele toma, entendeu? Ele tem todos os movimentos Ai, ai Bom dia, dia Sete horas da manhã Com certeza Ó a vista, gente Pera Ó lá Tem um parque aqui na frente do hotel Tem um lago lá Ó, com o Lucas tá falando O pessoal só deveria cuidar mais Não, se cuidasse Né? Ia ser uma opção Legal Com certeza seremos os primeiros A tomar café da manhã Ó lá Tem até negocinho Acho que se eu não me engano Tinha pedalinho aí Eles tinham tudo Ó os quiosques lá embaixo Ah, então né Só que agora não tem Vamos lá fazer yoga Vai ter uma aula de yoga 10 horas O Lucas tá pronto já Ó a roupa de fazer yoga Nós não vamos fazer Eu vou fazer yoga na recepção É, né? É Yoga, yoga, yoga Eu não vou fazer aula de yoga Eu tenho um compromisso O Lucas tá com o joelho machucado Enfim, aí nós vamos embora antes E Trouxe aqui Ontem à noite Eu nem mostrei pra vocês, né? Trouxe, claro Gente, que eu trouxe meus produtos Pra fazer rotina Noturna De pele Trouxe o Cleansing Oil Eu gosto muito desse aqui Da Quem disse Berenice Trouxe pra tirar maquiagem Né, gente? Porque Dormir de maquiagem Nunca é uma opção Nem pra mim Nem pra você, tá, amiga? Dormir de maquiagem Assim, é muito péssimo Agora eu vou me trocar E eu lembrei que eu vou colocar A mesma roupa de ontem à noite Porque eu também não trouxe outra roupa Vou me trocar pra descer Pra tomar o café da manhã Então temos pãozinho Queijo, mamão Um bolinho de cenoura Nossa, faz tempo que eu não como Bolo de cenoura, hein? Peluquinhas também tá comedido, gente Pegou só um lanchinho natural Já terminei as coisas Que eu tinha que fazer Ui, meu Deus Peguei errado Era pegar o produtor solar Mas num desperdício Vamos passar no rosto Peguei o sérum Já me troquei também Tirei o roupão, né? Tirei o pijama Coloquei um conjunto mesmo E um loucacinho neutro Pra ficar bem confortável Porque agora pela manhã Vou trabalhar em casa Agora sim Vou passar o protetor solar É, na verdade Pela manhã não O dia todo Vou trabalhar em casa, gente De segunda Não é o dia de sair Só quando tem alguma coisa Assim, muito Excepcional É que eu saio Muito fora da agenda Assim, mas hoje não tem Então Vamos trabalhar o dia todo Em casa Basicamente fazendo roteiro Editando vídeo E também pensando nos posts Da semana E no nosso momento Pílulas de autoestima De hoje Eu me despertou Esse assunto Através de dois comentários O primeiro deles Foi lá no meu Instagram Onde eu tava fazendo Uma publicidade De um carro E eu estava com um tênis E uma seguidora comentou Sobre o tênis Que eu estava usando Falando que era assim Que ela tava muito afim De comprar Só que custava metade Do salário dela E eu até respondi pra ela Dando um conselho pra ela Olha, né Um conselho que eu deixo pra você Se você tem outras prioridades agora Foque nas suas prioridades E relaxa quanto ao tênis Porque se custa metade Do seu salário Né E a gente sabe como que Custa caro viver hoje em dia Não só em relação a roupa A tudo, né gente A moradia Pagar as contas da casa Aí no mercado Então acabei dando esse conselho pra ela E teve um outro comentário Aqui no YouTube também No vídeo de tendências De uma pessoa falando Que as condições Era mais ou menos assim Não tô comentando aqui agora Mas eu vou colocar aí pra vocês Que a realidade dela Na realidade dela Ela não poderia ficar investindo em tendências E sim em peças atemporais E o que eu quero dizer com isso É que eu me preocupo muito Sobre a forma que eu influencio vocês E que eu não quero ninguém Se ir endividando Pra comprar as coisas que eu indico Porém, esse é o meu trabalho Né Eu ganho dinheiro Eu sobrevivo através das marcas Através das publicidades Através das visualizações Do apoio de vocês Que eu já deixo aqui O meu agradecimento Sou muito grata mesmo Pra quem tá aqui todo domingo Acompanhando Deixando o seu like Comentando Se inscrevendo no canal Lá no Instagram Né Curtindo nas publicações Principalmente nas publicidades Que as pessoas assim Não gostam de apoiar Não gostam de curtir Passam Ah, é publicidade Não vou interagir Mais ou menos assim Porque tem um super preconceito Contra isso E Segundo ponto também Eu consumo mais que uma mulher Que não trabalha com isso Consome Consumo Né Porque também faz parte Do meu trabalho Terceiro ponto Eu ganho muitas coisas Principalmente De marcas que eu trabalho Né Então eu ganho muita roupa Maquiagem Sapato Bolsa Então se fosse pra eu tirar Tudo isso do meu bolso Também não caberia Na minha realidade hoje Por isso que eu tô aqui Pra Trazer informação pra vocês Sobre tendências Sobre o que tá usando Como combinar Trazer as novidades Das lojas Né No nosso quadro News AK Que tem uma vez por mês Aqui Que vocês gostam bastante Mostrar as minhas compras Mas também sempre lembrar vocês E trazer dicas Pra vocês fazerem compras assertivas Né Então deixa pra eu errar Entendeu Que eu tenho todas Essas outras possibilidades E aí eu trago aqui A dica pra você Pra você fazer uma boa compra Mas Jamais Influenciando vocês A comprarem Ou a gastarem algo Que vocês não podem Naquele momento Tá Então Na hora de você Consumir qualquer conteúdo Sempre tenta trazer Para a sua realidade Sem se comparar Sem se sentir pra baixo Sem sentir assim Ai meu Deus Eu queria tanto Ganhar tudo isso Né Eu queria tanto Ter todas essas roupas Mas não se esqueçam Que quem tá aqui na internet Tudo isso faz parte Do trabalho Né E muitas coisas Como eu falei Não saem do nosso bolso Então é muito mais fácil Mas por um outro lado Defendendo quem tá Trabalhando aqui na internet Também A gente precisa ter Essas coisas Pra produção de conteúdo Tá Basicamente é isso Mas não quero Ninguém aqui Miga Se endividando No cartão de crédito Pra comprar Tudo Tudo que eu indico Tira o que é melhor Pra você Filtra O que você tá precisando Do seu guarda-roupa Ou aquela tendência Ou aquela tendência Que eu falo Nossa Realmente Ela mostrando Essa visão Eu vou usar muito Então vou investir Porque eu vou usar muito Não só porque é tendência Entendeu E se o seu mood É Não gosto de investir Em tendência Só vou comprar Peças atemporais É assim Maravilhoso Esse pensamento também Inclusive eu quero Trazer um vídeo Sobre isso Sobre peças atemporais Né Do meu guarda-roupa Que funciona muito Pra inspirar vocês Novamente Tá Mas sempre tirem O que é Pra realidade de vocês Combinado gente Se vocês curtem vídeos De vlogs Por aqui Já deixa o seu like Esses vlogs de rotina Tem sido meio assim Né Não tanta rotina É mais saindo da rotina Do que a rotina E se você não é inscrito No canal Seja muito bem-vinda Por aqui E aperta aí No botão de inscrever-se Seja muito bem-vinda Vem se juntar Na nossa comunidade De mulheres aqui do YouTube Tá Um grande beijo Desejo que você comece A semana acreditando em você E até o próximo E até o próximo